Voltei mesmo aqui, aqui está o frango, o frango que é chamado frango de improviso, entendeu? O que aconteceu com o gás, você viu, mas resolvi, está aqui, lindo, maravilhoso, cheiroso, está a salada, salada de alface, e agora vamos almoçar, tá bom? Vai ficar em dois, acho que vai ficar em dois vídeos, pai. Vai ficar em dois vídeos, infelizmente vai ficar em dois vídeos. Vira, vem. Não vou saber agora não, pai, está gravando, você está gravando assim, tá gravando assim, tá gravando assim, tá gravando. Entendeu? Isilby se meus pôs ou, né? Tchau, tchau. Mosta de lá para brinta, é demais, é demais, sei. E mais. Colocar o ventilador, que tá muito calor, esse menino. Um, 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 um. Vamos ver mesmo, então agora, vamos almoçar, tá? Vai ser o vídeo de duas vezes, o vídeo é de duas vezes, deixa eu tirar aqui uma foto desse prato, vou tirar foto, e vendo se vai tirar foto. Vou tirar foto ali mesmo, eu mostro para vocês, uma vez vai ser dois vídeos mesmo, então agora vou degustar o meu almoço, né? Agora vou degustar o meu, que você quer a minha batatinha, ó, a batatinha tem que ficar, acho que tudo, a vez vem na vara. Gostou a batata. Hummm. Ontem eu fiz um vídeo, lá em Cabo Sul. Gravei a bicharia, gravei, eu almoçando, eu e minha esposa e a Ana, minha comadre, deu tudo errado. Hummm. Eu não sei, eu não sei mexer. Vai juntar as partes, aí não... Vou mandar para vocês. Sal. Como eu vou mandar em duas partes, vou explicar para vocês, meu gás acabou. Na hora que eu estava fazendo o frango, na panela. Aí o que acontece? Aí eu tive que inventar um outro meio de fazer o frango. Aí o nome do almoço é o almoço improvisto. Improviso, né? Improvisado, eu não sei como é que eu vou botar. Mas... Eu... Vou misturar a minha salada aqui com o meu feijão, com o meu arroz logo. Eu falo logo, mas ele falo logo agora. Gosto de comer... Separado, né? O, fato? Põe logo, vamos lá, Judge... Uma figura. humm vai gostar mais delícia mesmo muito gostoso mesmo você deu batata só mesmo? então você não botou batata nem? se você deu batata pessoal, então eu quero que você comeu batata vai ver se você deu batata pessoal eu não vi nem eu não vi você deu mesmo? vai ver depois né a gente tá precisando de comer mais batata eu não vi 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 eu queria saber meu irmão porque que eu sou gorda eu não como tanto eu como muito pai eu não vi eu acho que a ansiedade sim eu acho que a ansiedade é nervoso é tá Vamos lá. Uma boa tarde para vocês, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, ao lugar de estar na casa de vocês, meus meninos e mininas, amo vocês, uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus. E assim diz a palavra do Senhor, tudo contra aquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é o pastor e nada nos faltará. Prosperidade é dom de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Se esconder o povo de Deus, estou abençoado, amo vocês, não vejo qual são de vocês, tá? Dizendo a vocês que estou no almoço que eu não visto, né? Eu falo no lugar, mas olha, fiz o meu almoço tranquilo, estou aqui, ó. Já estou almoçando. Agora que já está bem tarde, mas posso fazer o quê, né? Isso é a vida nossa, né? Aí eu falo para vocês, é a vida como ela é. Fala, pai, como é, Alexandre? Boa tarde, eu estou feliz, já é de quarta-feira, né? É. Para todos, Deus abençoe a gente. E eu digo amém e graças a Deus, ó. Beijo para a sua mãe de vocês, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês.